Música Ih, sem munição, né? Mano, então calma aí, deixa eu fazer uma conta aqui 4 vezes 10, 4 vezes 10 Cai 40 mil 10 pistola, tropa Teguinha, mano Meu gordinho favorito O gal já começou o projetinho De novo Quando eu comer o teu cu Gente, me leva pra algum lugar, pelo amor de Deus Papo reto Eu vou no motor Papo reto O cara roubou a ambulância No final ia ficar tudo bem Vem em L7 Eu não tô nem respondendo nele Não, eu tô nem respondendo nele, filho No WhatsApp, mano Os caras, cala a boca aí, bobão A gente vai morrer aí, mano Tá achando ruim? Tá achando ruim o mutacal, pô É, pô Isso mesmo, cara É, filha da puta Aí, morre aí, filho da desgraça Morre, seu filho da desgraça Aí, ó Ô, mano, corra, mano Tem que se fuder mesmo, seu filho da puta Ih, é policial, caralho Não vai matar meu amigo assim não, filha da puta Passe arma, né Passe arma, né Vou dar um na tua cara Vou dar um Puta que p... Que mira a bamba, né Parecido Tipo, onde ela tá no mapa Mas é a mesma nada, hein Mano, como vocês caíram mais rápido? O inimigo se encontrou Como nós caíram mais rápido? Uh, uxi Aí é foda Meu Deus Eu abri, Alan Eu abri Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso Que jogo é esse aí, véi? Caralho, cadê? Não abre Não abre Não abre É o Ney? É o Ney? É o Ney? Vamos ver se o Ney joga mesmo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vem, goleirão Vem, vem, vem Ih, ih Aí é foda Tem um esquerdo Tem jogando esquerda Tem três aqui no meio Três aqui no meio Três aqui no meio Três aqui no meio Aqui tá porto Aqui na esquerda tá morto Tem um cara ali na caixa ainda Caí na água, tropa Caí na água Morri afogado, mano Joga na esquerda, morando Um tiro, um tiro, cara Um tiro esse marcado, véi Prendeu bom Caralho, 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 abriu o bugle Que viado Ai, caralho, que susto Ai, cara, desgraça Acabou Não, 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 não Não, não, não Matem ele aqui, matem ele aqui no carro Individa Nossa, véi, nossa Vai, curi Vai, matem ele, matem ele Nossa, curi Meu Deus do céu Eu tô sem bala Eu tô sem bala Eu tô sem bala Eu tô sem bala Eu vou atrás Tem a fuga É a fuga É a fuga Ô, meu Deus tá bugado aqui Que valorante que ele perdeu Passa o teclado Valorante, eu no teclado, você no mouse Agora Tô curando o dedo, irmão O chefe lá dá um clique, tá ligado? Agir, ó Tira o... Eu mostrei o mouse bad, né? Ué, que absurdo, mano Mira, mira, mira Esquerda Aí, ó Reto Revelando o área Boa, Floresta Espotou! Espotou Abriu o tapa, abriu o tapa Abriu o tapa Não falou de quem? Não falei de quem? Vão temer Ai Ó o Rui, ó o Rui Que isso? Eu vi! Eu vi! Cara, para de ficar cheirando a parede Tenta dar uma mão venda Dá um estrafo, estrafa a camisinha Estrafa Não se mete comigo Estrafa de mim Estrafa diminuiu Calma o time, calma o time Meu tron... Toma, meu filho do caralho Rui do caralho Você é ruim Você é ruim Dá uma mão autava no pé 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 Uta, aperta a X Aperta a X Calma, meu tronco, corre Ah, caralho Não, não, para de trocar uma pra mim Vem aqui, mata aqui, tá aí fica... Mata, mata Júpa, mulher da puta Pera, deu Tem mais gente viva, cara A gente acabou do round A gente foi... Antes de tudo a gente já coloca isso aqui, tá bom? Isso aqui eu já falei que não é bagunça Agora, como que eu coloco isso aqui por cima do fio, não sei Quer ajuda aí, irmão? Chega atrás aqui desse aqui Vem aqui, passa Isso, calma. Deixa eu ver se tá certo. Tá beleza aí? Tá tranquilo. Tá jóia, então. Vou dar uma amarrada aqui, tá? Só esse bolso aqui. Tá apertado? Tá não, tá de boa. Tá doendo não? Não. Pode ir mais, então? Pode ir mais, pode ir. Então, fechou. Pronto. Agora eu quero que eu amarrassei. Eu vou querer também. Opa. Cuidado aí pra pegar. Amarra com cuidado, mas pra gente garantir que não vai machucar. Beleza. Isso aqui é super proteção e ao mesmo tempo profissionalismo, né, velho? E aí, tá doendo? Ah não, tá de boa. Pode apertar aí. Beleza. Fechou. Pegou o sal. Pegou o sal. Pega o sal aí. Brinca com ele. Irei brincar. Pega o sal pra caralho. O limão aí vai fazer uma limonada. É isso mesmo? Por mais, né? Não, aqui ó. Mais wasabi. Mas será que a comida desse programa vai ficar boa mesmo, hein? Menos wasabi. Pergunta mais difícil. Por que o menos é mais difícil? Porque se... Era pro maior ser mais difícil. Posso ser seu padrasto? Cara, você pode ser banido se você quiser, né? Continua a fazer esse tipo de comentário aí que você, ó, rala. Joga essa água aqui. Agora que eu entendi, velho. Ah, não. Vou jogar essa água aqui pra quê? É só um por... Chega, 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 chega! Tá louco? O cara tem que cobrir o arroz e a água. Aí quando secar, o arroz vai estar pronto. Ah, é isso mesmo. Pode tocar então. Deu, 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 deu. Tá louco. Meio litro d'água aqui, velho. Que isso? Vai se afogar. Ah, o arroz tá afogado. É a mãe dele ali, né, velho? Você preencheu ele todo. Afogou o arroz. Afogou o arroz. Por isso que é arroz afogado. Eu vou tomar esse leite também. Não é refogado, não, velho. É arroz refogado, né, não, velho? Bem, não, velho. Tem ali, tem ali pra você, ó. Tem leite pra mim? Muito obrigado. Arroz afogado. Porque é leite, o cara fornece na hora. Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vai lá, velho. Diga aí, chega aí. Pisa, Pig. Pera aí, pera aí. Essa aqui é a estratégia. Vem cá, vem cá, Pig. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora dá pra uma badinha. Ih, olha lá, mano. Ah, o que é isso? Olha lá, mano. Ficou cera, tropa. Mas não é sujeira, não, porque eu tomei banho, pô. Ah, tropa, você vê que o sono aqui tá tilt, mano. Hum, quando começa a cair casquinha assim é porque tá tilt, ó. Que senhor não passou da vencidade, mano. Ah, calma, 84. Perdi 80. Você é vesgo, fica fácil de ver. Nossa, teu dom, que dom, cara. Eu tô? Ah. Ah. Ah, foda-me, 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 foda-me. Peraí, caralho, eu tô doente, cara. Sherlock? O cara mandou no teu chat que é minha risada da tensão. Que porra é essa, meu irmão? Ah, tem uns esquisitos. Caralho, que rir. Tu continua com a galera, né? Tu não, não, cara. Deixa o nele de maluco. Tá ligado, né, foda-me, 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 foda-me. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri